Está rolando um sorteio no canal e se tu queres ganhar uma camisa do teu clube favorito, lê aí a descrição, bora! Bem-vindos a mais um vídeo sobre o FIFA 21 e como vocês já sabem, já está disponível o FIFA 21 para a nova geração de consolas e a Playstation 4, tal como a Xbox One, se tornaram a antiga geração. Muita gente tem dito que não há diferenças entre o FIFA 21 da nova geração e da antiga geração, mas na verdade as grandes diferenças estão no campo. Mas com certeza para o FIFA 22 as diferenças serão enormes para os amantes do jogo, então estarei aqui para vos mostrar 11 mudanças incluídas nesse FIFA 21 da nova geração. E se tu gostas desse tipo de vídeo te peço o teu like, pois essa investigação não foi fácil e você ficará a saber desta mudança e caso goste de FIFA e vídeos como este, te sugiro a se inscrever no canal para poder receber mais notificações com este tipo de conteúdo, bora! A primeira mudança no campo é uma chamada deformação da bola, isso acontece quando alguém dá um remate, pois a potência é maior, a bola meio que deforma-se um pouco se o jogador tem este contato com a bola. Como vês nas imagens, a bola muda de formato por alguns segundos e logo quando a bola deixa o pé do jogador e vai para o ar, ela volta ao seu tamanho e formato normal. Então esta é a tal deformação da bola e aí colocou isso para a nova geração deste ano. Como nós sabemos, isso não é uma mudança muito forte, a não ser que tu vais para o replay, obviamente, e depois encostas imenso e depois faz um delay com o movimento, mas quando se está a jogar isso nem se repara. A outra nova cena é chamada em inglês Muscle Flex, ou flexão dos músculos, se podemos assim dizer. E tipo, quando tu vês o jogador a correr no campo e também na vida real, os músculos da perna movem-se enquanto eles jogam e isso foi uma cena adicionada no FIFA da nova geração. Inclusive, se tu encostas, consegues notar toda esta cena, quando manda para um lado, quando manda para o outro e como vês há um detalhe na costa do jogador, é bem visível. E isso é para todos os jogadores e colocaram este efeito em todo o corpo, braços, pescoço, mas é muito mais notável nas pernas quando eles driblam, passam a bola ou fazem algum movimento brusco tipo este. E mais um conteúdo exclusivo para a Playstation 5 é a nova câmera que muita gente tem usado. É uma câmera que é chamada de Game Cam, uma espécie de câmera do jogo que é muito próxima à vida real. E a câmera é muito boa, não é tão confortável de jogar, mas é muito bom este ângulo, inclusive boa para o Pro Clubs ou modo carreira de jogador. Mas como é uma cena nova, é fixe. Tudo que é novo é fixe no começo. E com os 10 jogos, você se adapta a essa câmera. E é uma câmera boa para ver toda a equipa e ainda assim não estar tão distante. E também consegues ver a plateia e muitos mais detalhes do campo. Na Playstation 5, os grandes golos nos últimos momentos são celebrados com muita euforia, como vês na tela. Com muita confusão nas câmeras, com mais euforia dos jogadores, tal como na vida real. E não é aquela coisa básica da Playstation 4. E só pelo festejo tu consegues ver que é um golo importante. E esse é mais um exemplo com o Liverpool. E ele vai todo eufórico, a equipa celebra e até você que está a jogar fica com vontade de celebrar em pé. E sendo sincero, isso é uma coisa que até na Playstation 4 podiam colocar e é muito fixe. E no fundo ainda se vê os adeptos gritando e todo mundo pulando uns aos outros, mostrando o quão importante o golo é. E eles fizeram muitos tipos de festejos para não se aborrecer e é muito fixe. Não havia nas edições anteriores do FIFA. Como vês aqui no Firmino foi diferente e até as vezes o guarda-redes fica maluco a pular à toa como acontecia com o Joe Hart, o guarda-redes da seleção inglesa. E quando marcas mais um, irá ser uma celebração normal, óbvio. E como já sabem, já tem uma cena de pré-jogo com os lugares vazios, paisagem do estádio e a entrada dos fãs. Quando eu vi isso pela primeira vez, sinceramente pensei que havia um estádio vazio para dar um efeito realista. Mas é apenas uma cena do princípio do jogo. Há diferentes momentos de pré-jogo, como os fãs entrarem para os túneis de acesso. E se há um jogo importante, verás os jogadores a chegarem com as pastas, passando a zona de imprensa. E com as cenas de placas da liga aí por trás, para dar um realismo muito fixe. Alguns ainda dão um aceno à imprensa. E isto nós vemos principalmente em jogos da Champions League. E tudo altera, pois por vezes o foco é em alguém especial, como por exemplo no teu primeiro jogo como treinador. Tal como um jogador que está em grande forma também será destacado pela imprensa toda. Isto é outra cena que merece ser mencionada como diferença da Playstation 5 e Playstation 4. Ou nova e antiga geração. Em que aqui você repara o tempo que a Playstation 5 demora para carregar uma coisa em relação a Playstation 4. A base é um chip de carregamento das novas consolas que tem uma velocidade de carregamento muito mais veloz que das anteriores. E uma coisa que estes tempos de carregamento trouxeram é a flexibilidade de andar pelo jogo como nunca. Por exemplo, há um menu que pode mudar de um modo para outro em segundos. Estou no Ultimate Team e quero ir para o modo carreira. Abro o menu e pimba. E é uma forma muito rápida e confortável de mudar de modo em segundos. E é mesmo muito simples e fixe. E até no modo carreira isso influenciou, pois em minutos você pode simular meses ou até uma época. Resumindo, é um novo chip que tornou o jogo muito mais veloz e prático. E outra cena também sobre o tempo de carregamento e a demora para ir ao jogo. Já não é aquele momento do treino para o jogo carregar. Tu apenas clicas para começar o jogo e em dois segundos já estás dentro da partida pronto para jogar. Até no modo de jogos amigáveis nem as corticinas vêm, pois é tudo muito rápido. Uma cena que foi mais do que um detalhe é o movimento do cabelo dos jogadores. E este movimento é muito forte. Tu notas o cabelo dos jogadores em movimento constante, até aqueles que tem cabelo curto e não só os que tem cabelo longo e grande. Que é um caso na Playstation 4. Mas jogadores como Messi, Alisson, João Félix e até o Neymar tem o cabelo em constante movimento devido a essa nova In-Jane. Basicamente parece mesmo o cabelo da vida real. E quando vê e repara em detalhes, é muito, muito fixe. Também foram adicionados mais alguns momentos do dia do jogo. Pois você consegue notar a diferença entre jogar às 12 e jogar às 4 da tarde. Pois o sol é diferente e a quantidade de sombras no campo é diferente. O lado escuro e claro é mais detalhado. E muita gente não gosta de jogar de dia no jogo porque diz que atrapalha. Mas na nova geração, a EA colocou algumas iluminações realistas e mais confortáveis de jogar, inclusive. Esse é um outro detalhe que foi colocado no jogo com ou sem bola. Jogadores como capitães indicam um espaço para passar a bola como fez o Anderson a fazer no momento. E aí está outro exemplo em que o Firmino pede o passe para o colega para ele se posicionar melhor. E assim acontece muitas vezes no jogo. Também verás jogadores limpando os narizes ou tocando em algumas partes do corpo quando a bola não está a rolar. Mas não é nada de especial, é apenas uma coçadinha e nada mágico. Outra coisa também é quando dás um passe a outro jogador. E ele pode te indicar se quer receber a bola ou se pode mandar o passe ou qualquer tipo de outra coisa. E também como nesse exemplo, nos 90 minutos e você gasta um tempinho, nota-se que o colega pede a bola para passar rápido. Tipo, mano, o jogo está a acabar. E agora este é um detalhe único que é do Liverpool, se podemos assim dizer. Quando vences um jogo e o treinador clope, neste caso, tu verás o clope a fazer as suas habituais celebrações com os adeptos e os jogadores. E este é o cenário inteiro da cena, mano. Outro detalhe que já faltava e apenas colocaram na nova geração é quando se joga no estádio do West Ham United. Verás umas bolhas no ar antes do jogo e às vezes no início da segunda parte também. E antes do jogo e nos primeiros minutos verás todas as bolhas no ar, pois eles fazem isso igualmente na vida real e isso é muito fixe para quem é adepto do West Ham. Então se curtiste deste vídeo, deixa o teu like e diz-me aí se irás comprar a Playstation 5 ou se já reparaste nestes detalhes em outros tipos de vídeos e gameplays. Se inscreve no canal caso goste deste tipo de vídeo porque é de graça e receberes uma mensagem sempre que ter vídeo novo. Valeu, até o próximo vídeo e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí